Minha irmã, eu vou estar feliz que eu te conheço, porque eu te conheço, né? Eu queria te dizer que aquela foto foi tão importante pra mim, como mulher, como irmã, pra me aceitar, pra minha irmã, foi tão importante porque envelhecer pra mim era algo que me dava muito medo. Porque eu vejo o jeito que a sociedade trata, as pessoas que estão na melhor idade. Então, quando eu vi aquela foto, tudo me deu despertar, me trouxe uma vontade de falar Oh, caramba, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero ter a coragem. Cadê-ce, amor? Oh, chuchu! Que bagulha de acordo! Ai, ai, que beguiça!